Você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não tem nada igual, não resisto quando você vem Já faz muito tempo que eu te vejo passar Sabe do efeito que você me causar Põe aquela blusa só pra me atiçar E aquela saia que eu quero tirar Me tira do sério Sempre que eu te vejo nos lugares Você diz que é virgem, fala sério Deve ser leão com ascendente em aris Porque você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não tem nada igual, não resisto quando você vem Você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não é normal, igual você não tem Já faz muito tempo que você me instiga Sua presença causa efeito surreal É o primeiro furacão que passa nesse país tropical Me tira do sério, você diz que é virgem, fala sério Deve ser leão com ascendente em aris Porque você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não tem nada igual, não tem nada igual Não tem nada igual, não resisto quando você vem Você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não é normal, igual você não tem O caos que eu quero pra mim Tento resistir Mas nesse mundo todo mundo é tão certinho Quanto mais gente eu conheço, mais eu gosto do seu jeitinho Você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não tem nada igual, não tem nada igual Não tem nada igual, não resisto quando você vem Você é o caos, o uau Chega de fininho, bagunça, meu mapa astral Não é normal, igual você não tem Você é o caos